Ao todo, cinco operadoras irão cumprir a determinação em todo o Brasil. Elas ficam obrigadas a realizar ligações gratuitas em 1.740 municípios. A operadora precisa sim, de um empurrãozinho para crescer mais e ajudar mais o usuário também. De acordo com a Anatel, no estado existem 41.267 telefones públicos e quase 8 milhões de habitantes. O ideal é que a cada mil pessoas estejam disponíveis quatro orelhões. Tomando o cálculo como base, Pernambuco está bem acima da média, mas mesmo assim não funciona como deveria. Enquanto as ligações de orelhões para telefones fixos estão liberadas, o usuário precisa apenas discar o número, sem a necessidade de um cartão telefônico. Valeu. Muito positivo. Acho que isso aí só tem que engrandecer e mais um ponto positivo para a gente. O consumidor, apesar de não consumir o orelhão, mas pessoas carentes e mais na necessidade de usar o telefone, acho que vão ter mais disponibilidade para poder utilizá-lo. A partir de agora, né?